Olá, que Deus abençoe você no nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós iremos realizar a oração do Salmo 121, que é a oração forte e poderosa para Deus te socorrer e te proteger. Existem momentos na nossa vida onde o desespero toma conta do nosso coração, onde nós somos ameaçados pelos problemas, pelas coisas ruins e não sabemos o que fazer. Mas existe essa oração linda, abençoada, maravilhosa do Salmo 121, que é a oração justamente para socorrer você e te proteger de todo o mal. Nós vamos então estar fazendo essa oração para abençoar a sua vida. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, caso você não seja um inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Também, acione o sininho, todas as notificações. Vamos orar? Então vamos agora com essa oração maravilhosa do Salmo 121. Fica comigo até o final. Olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, estará sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar. Senhor, agora e sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. Nesse momento nós entramos na tua santa e maravilhosa presença. para fazer essa oração do Salmo 121. Essa oração forte, especial, poderosa. Para o Senhor proteger. Para o Senhor socorrer. Essa pessoa, meu Pai. Existem momentos na nossa vida, meu Senhor. Em que ficamos desesperados. Aonde, meu Pai, nós olhamos para todos os lados. E não conseguimos enxergar uma saída. Alguém que possa nos socorrer. E essa oração do Salmo 121. A oração que Davi fez. Quando ele estava desesperado. Ele disse. Eu olho para os montes. E eu me pergunto. Da onde virá o meu socorro? Davi não via nada. Não via ajuda. Não via saída. Mas o socorro veio. O socorro veio do Senhor. Que fez o céu. E que fez a terra. Então eu oro, meu Pai. Por essa pessoa, meu Deus. Que está agora chorando. Que está agora, meu Pai. Angustiada. Que está agora, meu Deus, desesperada. Porque está sendo ameaçada. Pelos problemas. Pelas dificuldades. As vezes está sendo ameaçada por uma doença. Que apareceu. E o medo toma conta do coração dela, meu Pai. As vezes o medo. Vem por causa dos problemas que está na família. Por causa do vício do filho. Por causa dos problemas no casamento. Por causa dos problemas que ela está passando, meu Pai. Existem muitas pessoas. Que não sabem o que vão fazer, meu Pai. Para pagar as suas dívidas. Pessoas, meu Pai. Que já tem um prazo para desocupar a casa. E não sabe para onde vão. Eu oro por essa pessoa que está angustiada, meu Pai. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está desolada. Eu oro por essa pessoa que já perdeu todas as forças. Já não tem mais forças para lutar. Porque a tristeza, o sofrimento, tomou conta do coração dela. Vem agora, meu Pai. Vem agora, meu Deus, estender a tua mão. E venha fazer, meu Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Eu oro, meu Deus. E eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha também proteger essa pessoa dos ataques do mal. E proteger toda a família dela, em nome de Jesus. Assim como eu coloco a minha mão sobre a tua palavra, meu Pai. Coloca a tua mão sobre essa pessoa. Coloca a tua mão sobre os filhos. Coloca a tua mão sobre a casa, sobre a saúde. E abençoa, em nome de Jesus. Nós te pedimos. E nós te agradecemos. De todo o nosso coração. Porque o Senhor guardará sempre essa pessoa do perigo. E protegerá ela e a família dela do mal. Para onde ela for, o Senhor estará com ela. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora, respira fundo. E diga graças a Deus. Agora você vai crer de todo o seu coração. Que a sua vida. E a vida da sua família está nas mãos de Deus. Ele vai guardar, proteger. E socorrer você. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Se você não está inscrito. Tem aqui o botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. Clica nesse botão agora. Acione esse botão. Se inscreva no canal. E Deus vai abençoar a sua vida. Também, procure acionar o sininho que está aqui embaixo. Todas as notificações. E se você quer dar o seu agradecimento. É só clicar na mãozinha, no joinha. Dar o seu like. Se você conhece alguém. Que está com medo. Que está com problemas. Mande essa oração agora para essa pessoa. Tem o botão aqui abaixo também. Compartilhar. Clica nele. E compartilhe com essa pessoa. Que precisa de ajuda. Deus abençoe. Fica com Deus. E até o próximo salmo de poder. E até o próximo salmo de Deus. Eu gostei. E o filho e sofá. E aí